Oi gente, eu sou a Rô, sejam bem-vindos à minha biblioteca e hoje nós vamos conversar sobre as minhas decepções literárias e as minhas piores leituras de 2022. Antes de tudo, eu quero falar que é completamente normal alguém amar um livro e outra simplesmente detestar ele. Pessoas diferentes, gostos diferentes. Então assim, se você amou um livro que eu estou falando mal aqui, não adianta vir me xingar nos comentários que eu não vou nem te dar ideia. Também vamos dividir essa lista aqui em duas partes, eu vou começar falando sobre os livros que me decepcionaram e esses são livros que não são necessariamente ruins, eu não achei eles ruins, só que eu esperava pelo menos alguma coisa deles e eles não atingiram as expectativas. E a outra parte que eu vou estar falando é sobre os livros que eu realmente achei ruins, porque enfim, tem problemas neles. Mas enfim, se você gosta de me ver resmungando de livro, por favor, já deixa o like do vídeo, se inscreva no canal se você não for inscrito. Em breve também eu vou estar trazendo aí o vídeo de melhores leituras do ano, melhores quadrinhos, até para poder tirar a toxicidade do ar que eu vou deixar aqui hoje. E já me conta aqui nos comentários qual foi a sua pior leitura do ano, tá? E se você quiser resmungar também sobre algum livro que eu estiver citando, fique à vontade e tal, o espaço aqui é livre para todo mundo resmungar de qualquer livro. E aqui a gente também vai fazer tipo um ranking, né? Que vai ser do não gostei, mas tá tranquilo, até o detestei, que desgraça é essa, nunca mais quero ler nada desse autor. Assim, gente, é muito doloroso a gente ter que colocar nessa lista autor favorito, né? Mas tem coisa que não dá para passar. Então, em nono lugar, eu coloquei aqui Jantar Secreto, do Rafael Montes. Todo mundo sabe que essa história é sobre canibalismo, só que a gente começa a história com quatro rapazes indo morar no Rio de Janeiro para fazer faculdade. Só que assim, gente, já começou errado daí para mim. Porque são quatro pessoas que não têm a melhor condição de vida do mundo e eles decidem ir morar em Copacabana. Sério, isso não faz o mínimo sentido para mim, é uma coisa que não condiz com a realidade. E pelo fato, né, de ser uma cidade real, ainda mais aqui, né, que eu conheço esses locais, eu fico assim, gente, quem é que sai do interior para morar em Copacabana? Sério, sendo que a pessoa já não tem, assim, muito dinheiro. Aluguel lá é caro, então a sensação que eu tive era quatro caras folgados que não querem pegar um ônibus na vida, sabe? Aí o que acontece? Eles acabam adquirindo uma dívida de 25 mil reais. Só que assim, 25 mil reais é um dinheiro que a gente tem no bolso? Não. Mas 25 mil dividido para quatro, a gente começa a ver que não é tanto dinheiro assim. E para fazer esse tipo de coisa ilegal, eu precisaria que a grana fosse muito mais alta para eu poder acreditar, sabe? Então esse livro, ele começa de uma forma que é muito frágil para mim, fica difícil ter a suspensão de descrença. Esse livro só fica interessante depois do primeiro jantar, né, porque aí as coisas vão se complicando cada vez mais e eles vão vendo que não tem como eles saírem daquela situação. Mas sempre que eu lembrava de como a história começou, eu perdia essa empolgação. E o que me fez chegar até o final do livro foi exclusivamente a escrita do Rafael, porque realmente esse cara tem que dar um mérito para ele, porque ele tem uma escrita que prende a gente e eu já vi muita gente que não gosta dos livros dele, mas não consegue parar. A pessoa não tem que minimamente concluir a leitura. Mas enfim, né, esperava um pouco mais disso aqui, até porque eu gostei dos outros livros dele, mas esse aqui eu achei meio fraco, sabe? Eu achei muito difícil de acreditar em certas coisas aqui. Em oitavo lugar tem o livro O Bom Filho, e aqui a gente tem um cara que ele acorda um dia sem lembrar o que aconteceu e ele acaba percebendo que ele está todo sujo de sangue, que o apartamento está sujo de sangue e ele encontra também a mãe dele morta. Sim, é um início super xingante, sabe? É impactante, mas assim, não demora dois capítulos para você entender o que aconteceu. E o livro vai ficar o tempo inteiro desse cara tentando lembrar o que aconteceu na noite interior. Também vai ter alguns pedaços que são sobre a infância dele. Só que o processo disso, todas essas lembranças, acabam sendo muito cansativas. Porque eu ficava pensando assim, querido, você está se fazendo de burro ou de sons? Que eu não estou entendendo, sabe? Porque era tudo extremamente óbvio o que estava acontecendo ali e isso também deixava o final sendo muito previsível. Os outros personagens ali também têm escolhas muito questionáveis, principalmente a tia desse cara, porque teve uma hora que eu pensei assim, Amada, sério o que tu achou que essa era a melhor opção? É sério isso. Então assim, fica difícil da gente acreditar. Eu acho que o livro até pode ser interessante para quem não está acostumado com essa temática de suspense, né? Mas assim, para quem está acostumado, eu acho ele muito fraco. Não vão se impressionar muito não, tá? A única vantagem é que os capítulos são curtos e a escrita é bem fluida. Então dá aí para você ler até que bem rápido. Eu não tinha lido sinopse, eu não tinha lido nada sobre esse livro antes de começar a ler. Eu literalmente peguei as cegas e fui ler, porque era uma leitura coletiva. Mas assim, gente, depois que eu fui pesquisar, tem várias pessoas que gostaram, que ficaram impressionadas e tudo mais. Então eu acho aí que vai da experiência de leitura de cada um. Mas teve um negócio que me incomodou muito, que eu acabei vendo ali como propaganda, que estava escrito a Stephen King coreana. E quando eu leio uma propaganda dessa, a minha impressão, sabe o que que é? É que todo o país quer ter o Stephen King no currículo. Então assim, gente, por favor, parem, porque o Stephen King é perfeito? Não, ele é meu autor favorito, mas tem alguns livros dele que eu reconheço várias falhas ou que eu simplesmente não gostei. Mas virar e falar que esse livro aqui, que essa autora é Stephen King coreana, cara, eu acho muita forçação de barra, porque não passa nem perto. Assim, nem perto mesmo. Indo pro sétimo lugar, nós temos aqui o livro Stalker. Rô, só vai ter suspense nessa lista? Não, vai ter outros gêneros também, mas é porque 2022 foi um ano bem difícil pro suspense, tá? Aqui nós temos uma mulher, que ela basicamente é um stalker, e tem um determinado dia que ela vê uma outra mulher ali com a filha dela, e ela cisma de que quer ter a vida daquela mulher, a filha daquela mulher e o marido da mulher. Aí o que que ela faz? Ela pega e compra uma casa em frente da mulher pra poder virar vizinha dela. E apesar de já existirem muitas histórias, né, livros e filmes com essa temática, esse livro aqui tinha muito potencial, porque aqui a gente vai estar acompanhando o ponto de vista da Stalker. E pelo menos, assim, livro eu nunca tinha lido com esse ponto de vista, então achei muito interessante, eu fiquei realmente curiosa pra ler, e eu achei que a autora construiu de uma forma que era muito bem feita, porque a gente via direitinho de como é que funcionava a mente desse tipo de pessoa, sabe? O quão que eles vão distorcendo a realidade pra poder eles parecerem certos, e como que as obsessões deles vão crescendo e se tornando cada vez mais perigosas. Depois chegou um certo ponto do livro que eu descobri que a gente teria mais pontos de vista, sendo um deles o do marido da mulher. E aí eu falei assim, é, vai ficar interessante isso aqui, hein? Fiquei realmente impressionada nessa parte, só que aí depois a gente tem o ponto de vista da mulher, sabe? E aí foi só ladeira abaixo. Eu virei assim, gente, o livro tava bom, eu tava adorando, o que que rolou aqui? Só que quando chega no final, gente, ela parecia que não sabia o que fazer, ela pensou assim, tem que dar um final diferente, não sei o que fazer, e acabou se tornando um final péssimo. E a única coisa que eu conseguia pensar, eu virei assim, amada, você já conseguiu inovar tanto no início, no meio da história, vai no caminho certo do final, não precisa fazer tanta coisa, mas aí ela quis inventar demais, estragou. Outra decepção aqui também foi Meninas Selvagem, não vou me estender tanto nesse, porque eu já resmunguei dele aqui em pelo menos uns dois vídeos recentes, sendo um deles o Leituras de Dezembro. Mas basicamente aqui nós temos uma pandemia acontecendo, e essa doença faz as pessoas terem mutações horríveis, e essas garotas vão estar sendo isoladas numa escola que fica numa ilha. Tipo numa espécie de quarentena, só que até aí tudo bem, até o momento que uma dessas meninas desaparece. O início é realmente muito interessante, é muito imersivo, sabe? Você fica realmente querendo saber o que está acontecendo ali. O final do livro é bem agitado, ele tem as revelações. Inclusive teve uma certa escolha da autora que eu gostei bastante, porque era diferente dos outros livros de pandemia que eu já tinha lido. O final é aberto, mas não é aquele aberto que você fica sem saber o que aconteceu. Na verdade fica bem encaminhado o que vai vir, né? Eu curti tudo isso. O problema desse livro é o meio dele. Porque o meio, gente, ele é realmente chato. Parecia que a autora não sabia o que ela queria fazer com o meio dessa história, porque ela tenta explorar um pouco o passado das personagens, e não tem um impacto, não acaba trazendo uma bala emocional pra gente. Eu não estava me importando com as personagens. E assim, é um livro pequeno, e com essa temática tinha muitas outras coisas pra acontecer. E ela ainda quis colocar um interesse amoroso aqui. E nem que eu esteja sendo chata pelo fato de eu não gostar de romance. É porque realmente dentro dessa história não cabia o interesse amoroso. Eu senti que o meio não me levou a nada, sabe? Não tinha revelações mega importantes que trariam todo sentido no final. Não, eu senti que eu estava só rodando em círculos ali. Então assim, era um livro que tinha muito potencial. Eu gostei da escrita da autora, Só que assim, o meio dele foi uma decepção enorme pra mim. E foi o que acabou atrapalhando aí a minha experiência de leitura. Aí também temos aqui o Grande Rudine, que é o terceiro livro da série Rastros de Sangue. Não vou falar muito, porque como é o terceiro de uma série, eu não quero dar spoilers, tá? Mas pra quem não conhece, a série basicamente a gente vai ter a Audrey e o Thomas investigando alguns casos, assim, criminais. E esses dois que trabalham juntos no decorrer da série, eles vão, né, se apaixonando e criando ali um relacionamento. E assim, eu gostei bastante do primeiro e do segundo livro da série. E é aquela coisa, era a investigação mais espetacular e genial do mundo? Não. Mas tava legal de acompanhar, tava interessante, eu tava ali bem entretida. E até eu, que sou super chata com romance, eu tava gostando do romance dessa série. O problema é que esse terceiro livro aqui, parecia que a autora tinha história pra três de livros, mas a editora virou e falou assim, não, a gente quer publicar quatro. E ela não tinha muito o que fazer aqui. Então nós temos uma investigação horrorosa, que eu simplesmente não me importava. Ai, as pessoas morrendo. Eu não ligava. A protagonista toma um chá de burrice aqui, gente, que tinha hora que eu pensava assim, amada, por quê? Qual foi a linha de raciocínio que tu teve pra querer fazer um negócio desse? E não satisfeita, a autora virou e falou assim, hum, vou colocar aqui um dramalhão no romancezinho da história. Olha, vamos socar um triângulo amoroso. E isso aí, gente, foi tipo assim, madeira abaixo pra mim, sabe? Era como se eu estivesse andando o cavalo e alguém tivesse me dado uma voadora. Chegou num ponto que o casal que eu torcia, eu comecei a virar e falar assim, Thomas, larga ela e vai atrás de outra mulher, porque você merece mais. Chegou nessa proporção. Então, a única coisa boa que eu posso dizer pra vocês é que no quarto livro melhora, né? A autora consegue colocar algumas coisas ali nos eixos. Inclusive, a parte do romance do quarto livro eu gostei bastante, tá? Até que compensou aí. A Audrey sofreu um pouquinho e eu fiquei assim, me senti vingada, porque assim, eu tava bem triste com tudo que o Thomas passou no terceiro livro. Ah, e outra coisa que me decepcionou nesse livro também é porque os outros títulos da série, todos eles são realmente conectados com o caso ali, né, da investigação e tudo mais. Esse aqui, gente, o pobre do Rudin nem aparece, tá? Ele nem aparece. Tem até uma coisa ali que jogam no ar durante a história, mas quem conhece a história do Rudin sabe claramente que aquilo ali é uma pista bem falsa. Então, até esse ponto, eu acabei não me interessando muito na hora, sabe? Mas, enfim, gostei bastante dos dois primeiros livros. Gostei do último também. Inclusive, tem um vídeo aqui no canal onde eu falo sobre a série completa. Vou deixar aqui no box de descrição pra vocês conferirem depois. E, gente, apesar de eu ter me estressado com esse terceiro, gostei do quarto, tá? E eu quero ler outros livros da autora sim. Ah, e esse aqui eu já não posso dizer que é uma decepção, porque também é um livro de uma série. Esse aqui, no caso, é o sexto livro. E o quinto livro, apesar de não ser um livro ruim, ele já tinha dado uma decaídazinha na qualidade em comparação aos outros da série. Então, assim, não dá nem pra dizer que foi uma decepção. Eu meio que já tava esperando que tivesse aí uma queda, só que eu não achei que a queda ia ser tão forte, né? Que, no caso, é o sexto livro, né? A Torre da Andorinha. Esse aqui é da série The Witcher. E, gente, mais um daqueles casos onde, assim, o autor claramente tinha um contrato pra tantos livros e em algum deles ele não sabia o que fazer. E, assim, gente, nossa, gente, que livro chato, sabe? Que livro ruim. Porque ele se resume, basicamente, à viagem a cavalo. Uma viagem a cavalo que tá desde o livro anterior, que eu já tô, tipo assim, porra, como assim que vocês ainda não chegaram, gente? Tem que chegar em algum lugar. Aí tem umas coisinhas ali que parecem episódio filler. A saga é do bruxo e o bruxo aparece pouco. Eu tô inconformada com isso. Vocês não têm noção. E, assim, gente, no decorrer da série meio que se tinha uma promessa de que em algum momento seria mostrado, né, o amadurecimento e a evolução da princesa Cílio. E é nesse livro. Só que, assim, a maneira que tá aqui as coisas e a gente fica meio, tipo, ah, tá, é isso? Então tá bom. Eu já não achava, né, a Ciri a melhor personagem do mundo, mas enquanto ela tava ali pela guarda do bruxo e da Yennefer, eu tava super entretida, sabe? Mas depois, quando ela fica sozinha, gente, ah, Vimari, que menina chata. A única coisa que é realmente legal nesse livro é o final dele. Só que, assim, sabe quando você chega lá no final e tu pensa assim, hum, a viagem não compensou? É isso, entendeu? Eu espero muito que o próximo livro, né, melhore, porque eu quero ler a conclusão da série, mas, assim, já não tô indo tão empolgada. Espero que o bruxo apareça mais no último livro, porque, sinceramente, né, mas esse livro aqui, gente, eu realmente achei ele bem ruim. E em terceiro lugar, nós vamos voltar pros suspenses aqui, porque, realmente, 2022 não foi o ano dos suspenses. Inclusive, por favor, se você tem aí um livro de suspense que você acha sensacional, me recomenda nos comentários, porque, olha, 2023 não pode ser assim também não, gente, porque eu não vou aguentar. Mas, enfim, em terceiro lugar, eu coloquei aqui o livro Deixei Você Ir. Ele fazia parte de um desafio e, basicamente, escolheram ele pra mim porque ele é um suspense e acharam que eu ia gostar, mas eu achei esse livro tão ruim, gente, mas tão ruim que vocês não têm ideia. A premissa dele é que a gente tem um garotinho que ele foi atropelado num dia chuvoso ali porque ele soltou ali a mão da mãe e, enfim, atropelaram o menino e o motorista fugiu. Só que eu achei, gente, a investigação e toda essa questão pra gente descobrir quem atropelou esse menino muito mal desenvolvida. Sério, simplesmente não dava. Porque tem um momento ali que a gente deveria se emocionar ou se solidarizar ou minimamente se conectar com o sofrimento da personagem e isso não acontece. Simplesmente não é comovente o suficiente. A autora também tenta enganar o leitor em certo momento, inclusive foi muito engraçado porque a cena em específico ela meio que dá um tom de surpresa e eu fiquei meio assim na hora que eu tava lendo eu falei Oxe, mas por que que esse tom de surpresa não era desde o início que já tava sendo falado isso? Aí eu li mais uma página e eu falei Oh! Não era pra eu saber então é realmente um dos plots eu fiquei meio tipo Cara, sério. Porque na minha cabeça eu já tava lendo aquilo como se fosse totalmente verdade, sabe? Porque eu percebi que a autora tava tentando enganar que quando ela revelou eu não tive surpresa nenhuma porque simplesmente tava óbvio demais pra mim. Outra coisa que me incomodou muito foi porque ela coloca tipo uns subtramas ali sobre a vida do do policial que tá investigando, sabe? E da família dele e gente Ai que cara cuzão, gente eu detestei esse homem que eu falei Gente, que coisa desagradável de acompanhar era bem isso, sabe? E outra coisa essas partes aí da vida dele simplesmente não importam, tá? Elas simplesmente não importam pra você descobrir as coisas no final do livro digamos assim. Só é chato um personagem chato não é nem chato ele é um cara cuzão mesmo, tá? E sobre o que seria o real plot do livro cara, zero impacto zero impacto porque tem um momento ali que ela coloca uma deixa que eu vejo assim Ah tá, é isso aí meio que aparece um capítulo que confirma isso e depois o livro fica numa enrolação, sabe? E eu fiquei assim Gente, tá já entendi o plot já entendi qual vai ser a conclusão por que que ainda tem livro? Sabe? Já era pra ter acabado Então foi um livro assim realmente ruim Mas talvez eu já tenha lido suspense demais e eu esteja sendo achata aqui Talvez sim Eu depois fui olhar as resenhas no Scoob e tava todo mundo muito impressionado com o plot, tá? Então assim não sei vai que funciona pra você Eu achei muito ruim esse livro, tá? Achei bem chato mesmo E confesso que eu não tenho mais interesse em ler nada dessa autora não, gente Eu fiquei meio que com preguiça Agora nós vamos para o segundo lugar que olha que livro ruim, gente E assim esse aqui me tirou do sério Foi um dos livros que eu passei mais raiva tá? Em 2022 E ele tinha tudo pra ser bom E não foi Que no caso é O Ano das Bruxas Aqui nós temos a cidade de Bethel e o profeta, né? E esse profeta a palavra dele é lei nessa cidade A nossa protagonista é a Emanuele e o fato dela ser fruto de uma relação interracial é considerado uma blasfêmia nesse lugar Então ela vive ali meio que tentando seguir as regras mas todo mundo meio que olha torto pra ela por conta dos pecados pecados, né? Entre muitas aspas da mãe dela Só que um dia acaba tendo um acidente ela acaba indo na mata sombria que é um local proibido pras pessoas dessa cidade e ela acaba encontrando espíritos de bruxas e os espíritos dessas bruxas dão tipo o diário da mãe dela pra ela de presente e daí em diante coisas estranhas começam a acontecer nessa cidade e assim premissa maravilhosa tudo pra dar certo mas a personalidade da protagonista gente me tirou do sério de uma forma que estragou o livro pra mim primeiro o ano das bruxas as bruxas aparecem pouco na história tá? se você for ler já vá preparado pra isso elas aparecem muito pouco a protagonista se contradiz tipo tem momentos aqui em que ela se choca por algo que está acontecendo com alguém que ela gosta mas ela julga a outra pessoa que fez algo pra tentar fugir desse mesmo tipo de situação como errada e eu fiquei assim ué querido as duas estavam na mesma situação qual o seu problema? e o fato das bruxas meio que serem vistas bruxas como malignas aqui gente foi algo assim que não deu pra mim eu não achei justo com as bruxas tá? eu fiquei bem triste lendo isso a autora também se perdeu porque tanto a estrutura do texto quanto a ordem de acontecimentos ali meio que tudo indica a formação de uma anti-heroína ou de uma vilã mas a autora virou e falou assim não importa eu quero escrever uma heroína e deu muito errado tá? sério gente acontecem coisas extremamente revoltantes e a personagem ainda tava do tipo ai ajudar as pessoas ser bondosa perdoar misericórdia gente tem gente aqui que não merece misericórdia se tivesse pegando fogo eu ia jogar mais gasolina em cima botar um banquinho na frente comer pipoca pra assistir e ela tá lá tendo misericórdia ai eu falei ah minha filha pelo amor de Deus bondade tem limite nossa Rô mas aí você é muito cruel e rancorosa eu sou gente só que aqui passou não é nem questão de eu ser cruel não é porque pelo amor de Deus a bondade que a autora quis colocar aqui pra personagem virou idiotice o final também é bagunçado ele é aberto normalmente eu gosto de finais abertos mas esse aqui é aquele final do tipo assim vou deixar uma porta aqui aberta pra poder escrever outro porque se eu quiser ganhar mais dinheiro tenho como fazer mas do jeito que esse livro termina ai fica muito difícil aceitar qualquer coisa que vinha depois porque não vai dar pra ajeitar essa história sabe já deu muita coisa errada aqui que não tem como consertar de uma forma que minimamente me agrade e esse livro também ele cara ele brinca com a expectativa da gente porque tem vários momentos várias coisas assim altamente revoltantes tá que tu fica assim cara agora vai agora essa mina vai fazer usar ali nessa vila sabe e não é tu se sente idiota né porque tu tá esperando uma coisa acontecer ali que parece óbvia e não acontece é uma bondade assim surreal que olha foi me irritando e me enlouquecendo durante a leitura porque eu virava assim cara deixa eu entrar no livro e deixa eu mesma matar esses personagens porque já que você não vai fazer né querida eu tava assim gente eu tava fora de mim lendo isso aqui agora coisas que eu gostei do livro a escrita realmente é bem fluida a autora sabe dar uma aura bem sombria e tudo mais porque esse livro ele não é terror algumas pessoas acham que ele é terror mas ele acaba caminhando mais pro lado da fantasia tá uma fantasia sombria mas ainda assim fantasia gostei muito do personagem secundário sério esse menino merecia mais mas enfim a protagonista destruiu o livro pra mim agora indo pro primeiríssimo lugar né porque assim esse não é só uma das minhas piores leituras de 2022 como também é uma das minhas piores leituras da vida que no caso é o livro Rainhas Geek me prometeram um romancezinho água com açúcar mas na verdade me entregaram só a água num copo fedorento e esse livro ainda é um de serviço com as minorias tá basicamente aqui nós temos três amigos que eles vão num evento que é tipo uma espécie de Comic Con e vão estar acontecendo dois romancezinhos dentro dessa história o livro é realmente muito ruim sabe me desculpa se você gostou mas esse livro ele é ruim sim ele não tem nada de interessante os romances dele são sem graça não tem nada ali é completamente raso ah mas era pra ser um romance levinho gente pelo amor de Deus tu quer um romance levinho tem um monte aí sabe tem milhares pra você ler mas isso aqui é ruim sim os personagens não tem personalidade eles parecem simplesmente todos iguais nenhum tem voz marcante e o que me dá mais ódio desse livro e que me faz vê-lo como um de serviço é a questão dela tentar socar a minoria de tudo quanto é jeito aqui uma das personagens é bissexual aí a menina basicamente tinha um namorado que era podre né preconceituoso escroto pra caramba e ela terminou com esse cara enfim ele tá ali no evento ela não quer muita proximidade e ela tá interessada em uma menina é só isso tá mas não tem desenvolvimento ela não aborda a temática da bissexualidade direito também o romance dessas duas meninas também é bem sem graça é bem assim tanto faz você não se importa conversas rasas zero impacto e a outra menina que tá aqui ela é descrita como uma garota gordinha é ansiosa e tem um momento ali no início do texto que bota como se ela estivesse dentro do espectro autista e assim gente isso aqui são pontos complicados de você se mexer a autora basicamente não estudou nada sobre nenhum assunto sabe porque ela reduziu a garota a isso a menina não tem um traço de personalidade o único momento que cita alguma coisa dela é tipo assim ela gosta da série de livros tal acabou a menina foi reduzida a ansiedade dela e o garoto né o terceiro amigo aqui do rolê ele tá aqui só pra fazer o par romântico com essa menina mas assim coitado ele até é bonzinho tá gente mas ele tá ali só por tá o coitado não tem personalidade também não tem outra finalidade dentro da história e gente esse livro ele é mal escrito tá porque tem momentos que são muito repetitivos dele do tipo aconteceu uma coisa que a gente leu essa coisa a autora repete porque a menina tá escrevendo no blog dela e eu fiquei assim pra que minha filha eu já sei o que aconteceu eu acabei de ver acontecendo sabe então assim fez zero sentido e sobre a questão das minorias gente ela não explora nenhum tema direito parece que ela fez uma checklist preciso vender o pessoal gosta de minoria né o que que tem que botar aqui bissexual check preto check ansioso check foi isso sabe então assim é uma falta de respeito imensa eu peguei nojo dessa autora nunca mais quero ler nada nessa vida dessa mulher se ela brotar na minha frente vou bater nela com esse livro tá assim entendeu eu achei esse livro horroroso e outra coisa eu fui procurar resenhas desse livro basicamente as pessoas que eu vi reclamando dele estão reclamando das mesmas coisas que eu e as pessoas que estão elogiando estão tipo assim ai tem representatividade mas vamos lá antes do autor escrever qualquer coisa com representatividade vai pesquisar sobre o assunto não faz essa merda aqui não tá que isso aqui foi só porque ela queria vender e leitores principalmente os que se encaixam dentro das minorias citadas nesse livro ou em qualquer outro livro tá para de aceitar migalha não é porque tem representatividade que o negócio é bom elas tem que ser trabalhadas direito dentro da história coisa que aqui não é para ter noção gente tem um momento que a menina está tendo uma crise de ansiedade e começa a ter frase de efeito a menina começa a dar uma lição de gente quem é que no meio de uma crise de ansiedade está pensando isso a pessoa está mais preocupada e manter o fluxo da respiração é isso esse livro ele é ruim o negócio de representatividade dele é mal trabalhado em todos os aspectos aqui e ele não é só o pior livro de 2022 mas com um dos piores livros que eu já li na minha vida e bem gente é isso resunguei aqui o suficiente se eu falei mal de algum livro que você gosta me desculpe menos o Rainhas Geek o Rainhas Geek sinceramente não tem como defender não dá para defender o resto eu até entendo tem um ponto ali que é positivo e outro não sei o que esse aqui simplesmente não tem nada de positivo enfim em breve vai ter aí para vocês dois vídeos de melhores do ano um só de quadrinhos e outro só com livros até porque eu tenho que tirar essa toxicidade que eu estou deixando no canal agora me contem aqui nos comentários se vocês já leram algum desses livros se vocês também não gostaram ou se gostaram tudo bem e antes de vocês saírem do vídeo por favor não se esqueçam de deixar um like no vídeo eu sei que vai ter deslike mesmo mas está tranquilo eu não me importo se inscreva no canal se você não quiser perder os próximos vídeos enfim gente eu vou ficando por aqui a nossa conversa continua nos comentários eu vejo vocês no próximo vídeo beijo e tchau e tchau